Queridos amigos e irmãos, nesta quarta-feira começa a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil no Santuário de Aparecida. Peço que todos rezem pelo bom êxito desta Assembleia importante. Primeiro porque vamos escolher a nova presidência da CNBB, o presidente, o vice-presidente e o secretário. E também rezar para que nós possamos aprovar as novas diretrizes da ação evangelizadora do Brasil num espírito de profunda comunhão. O Papa Francisco, no sábado passado, entregou para toda a Igreja a bula, onde ele institui o Ano Santo da Divina Misericórdia. E esta bula do Ano Santo inicia com estas palavras. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, rico em misericórdia, depois de ter revelado o seu nome a Moisés como Deus misericordioso e clemente, vagoroso na ira, cheio de bondade e fidelidade, não cessou de dar a conhecer de vários modos e em muitos momentos da história a sua natureza divina. Na plenitude do tempo, quando tudo estava pronto, segundo o seu plano de salvação, mandou o seu Filho, nascido da Virgem Maria, para revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. O Papa diz, precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. Este mistério é fonte de alegria, de serenidade e de paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia, diz o Papa, é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia, é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia, ainda diz o Papa, é a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa quando vê com olhos sinceros o irmão que encontra no caminho da vida. Misericórdia, é o caminho que une Deus e o homem, porque nos abre o coração na esperança de sermos amados para sempre, apesar das limitações do nosso pecado. Há momentos, diz o Papa, em que somos chamados de maneira ainda mais intensa a fixar o olhar na misericórdia, para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do agir do Pai. Foi por isso que o Papa proclamou um jubileu extraordinário da misericórdia, como tempo favorável para a Igreja, a fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho daqueles que acreditam. O ano santo, diz-se o Papa, no sábado passado, abrir-se-á no dia 8 de dezembro de 2015, solenidade da Imaculada Conceição. Esta festa litúrgica indica o modo de agir de Deus desde os primórdios da nossa história. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus não quis deixar a humanidade sozinha e à mercê do mal. Por isso pensou e quis Maria, santa e imaculada no amor, para que se tornasse a mãe do Redentor do homem. Perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado e ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa. Na festa da Imaculada Conceição, o Papa terá a alegria de abrir a porta santa. Será, então, uma porta de misericórdia, onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, que perdoa e dá esperança. No domingo seguinte, o terceiro domingo do Advento, o Papa pede que se abra a porta santa na Catedral de Roma, a Basílica de São João de Latrão, e em seguida esta porta será aberta também nas outras basílicas, basílicas que são chamadas papais. E o Papa estabeleceu que no mesmo domingo, em cada igreja particular, isto é, em cada diocese, na igreja catedral, que é a igreja mãe para todos os fiéis, ou na concatedral, ou então também numa igreja de significado especial, se abra igualmente, durante todo o ano santo, uma porta da misericórdia. O bispo ordinário, ele pode escolher de abrir a porta também nos santuários, que são meta de muitos peregrinos, que frequentemente, nestes lugares sagrados, se sentem tocados no coração pela graça, e encontram, assim, o caminho da conversão. assim, cada igreja particular estará diretamente envolvida na vivência deste ano santo como um momento extraordinário de graça e renovação espiritual. Portanto, o jubileu será celebrado quer em Roma, diz o Papa, quer nas igrejas particulares, como sinal visível da comunhão da igreja inteira. O Papa escolheu a data de 8 de dezembro, porque é cheia de significado na história nascente da igreja. Com efeito, abrirá a porta santa no cinquantenário da conclusão do Conselho Ecumênico Vaticano II. A igreja sente a necessidade de manter vivo aquele acontecimento. Começava, 50 anos atrás, para a igreja um percurso novo da sua história. Os padres reunidos no concílio tinham sentido forte como um verdadeiro sopro do Espírito, a exigência de falar de Deus aos homens do seu tempo, de modo mais compreensível, derrubadas as muralhas que, por demasiado tempo, tinham encerrado a igreja numa cidadela privilegiada. Chegara o tempo de anunciar o Evangelho de maneira nova. Uma nova etapa na evangelização de sempre. Um novo compromisso para todos os cristãos de testemunharem com mais entusiasmo e convicção a sua fé. A igreja sentia a responsabilidade de ser no mundo o sinal vivo do amor do Pai. E aqui voltam à mente aquelas palavras cheias de significado que São João XXIII pronunciou na abertura do concílio para indicar a senda que devia ser seguida. nos nossos dias dizia o Papa João XXIII a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia que o da severidade. A igreja católica levantando por meio deste concílio ecumênico o facho da verdade religiosa deseja mostrar-se mãe amorosa de todos benigna paciente cheia de misericórdia e bondade com os filhos delas separados. E no mesmo horizonte havia de colocar-se o Beato Paulo VI que assim falou na conclusão do concílio Vaticano II desejamos notar que a religião do nosso concílio foi antes de mais a caridade. Aquela antiga história do bom samaritano foi exemplo enorme segundo os quais se orientou o nosso concílio. Uma corrente de interesse e admiração saiu do concílio sobre o mundo atual. Rejeitaram-se os erros como a própria caridade e verdade exigiam mas os homens salvaguardados sempre o preceito do respeito e do amor foram apenas advertidos do erro. assim se fez para que em vez de diagnósticos desalentadores se dessem remédios cheios de esperança para que o concílio falasse ao mundo atual não com presságeos funestos mas com mensagem de esperança e palavras de confiança. não só respeitou mas também honrou os valores humanos apoiou todas as suas iniciativas e depois de os purificar aprovou todos os seus esforços. Uma outra coisa julgamos digna de consideração toda esta riqueza doutrinal orienta-se apenas a isto servir o homem em todas as circunstâncias da sua vida em todas as suas fraquezas em todas as suas necessidades. Com estes sentimentos de gratidão pelo que a igreja recebeu e de responsabilidade quanto a tarefa é que nos espera atravessaremos a porta santa com plena confiança de ser acompanhados pela força do Senhor ressuscitado que continua a sustentar a nossa peregrinação o Espírito Santo que conduz os passos dos crentes de forma a cooperarem para a obra de salvação realizada por Cristo seja diz o Papa Francisco guia e apoio do povo de Deus a fim de ajudá-lo a contemplar o rosto da misericórdia que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém